Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida. Blakestore.com, o link está na descrição. CSGOFest, o único site que você entra e já pode retirar qualquer skin totalmente de graça sem precisar depositar. Link na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rio. E estamos aqui, galera, para mais um vídeo de CSGO no canal. E hoje eu estarei ensinando a vocês... Olha, isso daí não é clickbait. Eu vou ensinar a vocês a como ter a assinatura do jogador que você quiser na sua skin, na arma que você quiser, né? Claro, você tem que ter a skin. Porque não adianta você querer ter uma assinatura do Fallen na sua Dragon Lore, sendo que você não tem uma Dragon Lore, né? Hoje eu vou ensinar para vocês como ter a assinatura do jogador que você quiser. Mas tem que ser um jogador que já tenha jogado um Major. E já, já eu vou explicar para vocês. Eu fiz isso na minha WP. Ficou muito, muito legal. Eu, particularmente, gostei bastante. Fiz na minha WP Medos, né? Eu coloquei ali, ó, só a assinatura do Fallen na skin. Ficou demais. E eu estarei fazendo o mesmo com outros jogadores da SK em outra skin. Ficou muito da hora. Vocês vão aprender. Eu vou ensinar passo por passo. E, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que esses últimos vídeos não estão saindo com facecam. Porque, lembra que eu falei que eu estava fazendo uma reforma aqui em casa, né? Que eu estaria fazendo um quarto que ia sair da sala? Então, o quarto está pronto. Eu só preciso levar a minha mesa, né? Basicamente o meu setup inteiro lá para o meu quarto. Só que, para isso, eu preciso transferir a internet para lá. Então, eu estou arrumando isso. Só que, por enquanto, a minha sala está muito bagunçada. Porque a reforma acabou. Porém, a gente ainda está arrumando tudo. Então, eu decidi que, nesse tempo, eu não estarei postando vídeos com facecam. Mas, já na próxima semana, eu tenho quase certeza que os vídeos com facecam vão voltar. E aí, manos? Vai ter vídeo todo dia. E eu vou tentar fazer uma live stream todo dia. Sério, o canal vai ficar top. O canal vai continuar tendo vídeo de CSGO todos os dias. Só que eu também vou fazer live stream jogando Fortnite, PUBG, CSGO com vocês também. E, quem saiba, eu também posto vídeos de Fortnite e PUBG no canal. Como um segundo vídeo do dia, não sei. Vai depender aí do feedback de vocês. Então, galera, vamos lá aprender a como colocar a assinatura do jogador que você quiser na sua skin. E eu quero fazer um desafio. Caso esse vídeo bata 5 mil likes, eu farei o sorteio do item que vocês precisam para fazer essa assinatura na skin de vocês. E aí, vocês fazem o seguinte. Vocês podem escolher de qual jogador, né? Eu vou dar o item para vocês fazerem a assinatura. Então, é só comentar aqui no vídeo o nome do jogador que vocês querem que eu dê o adesivo. E também deixar o like, porque só vai rolar o sorteio assim que esse vídeo bater 5 mil likes. E para escolher vencedor, eu basicamente vou, mano, fechar os olhos e ir na aba de comentários e pegar um comentário aleatório e fixar. Então, daqui 24 horas, você volta nesse vídeo. E se o seu comentário estiver fixado, quer dizer que você venceu. E aí, eu vou te mandar o item específico. Porque se você acha que é qualquer item, na linha não. Tem que ser um item específico. Então, eu te mando esse item específico para você assinar a sua arma com o nome do seu jogador preferido. Então, pessoal, sem mais enrolação. Bora lá aprender esse negócio, porque eu tenho certeza que vocês estão loucos para saber como faz. Então, vamos lá, galera. Eu já estou aqui no CSGO, no meu inventário, com todas as minhas skins. E eu comprei alguns adesivos. Vocês podem ver aqui que eu comprei dois adesivos da SK Game, né? No caso, um do Coldzera e um do Fer. Ambos de Boston 2018. Que, no caso, foi o último Major, onde a Code 9 foi a campeã. Mas eu também comprei um do Major da Cracóvia. E comprei aqui também um de Atlanta. Por que eu comprei esses quatro adesivos? Porque já já eu explico o porquê de eu ter comprado esses quatro adesivos de três tipos diferentes. Já já eu explico. Mas fiquem tranquilos que, no final, você não conseguir esse resultado aqui. Que, no caso, é a assinatura do seu jogador preferido na skin que você quiser. É claro que, para isso, você precisa de um adesivo do jogador que você quer, né? Não adianta você pegar um do Fer e querer que a assinatura fique do device. Não existe isso. Mas, enfim, pessoal. Não tem muito segredo. Basicamente, você vai pegar um dos seus adesivos. Vai colocar na skin que você deseja. Só que de uma forma que não vai ter todo esse fundo. Vai ficar apenas o nome do jogador. Mas isso não funciona com qualquer adesivo. E é por isso que eu peguei três adesivos diferentes. Quer ver, ó. Vamos começar aqui por esse de Atlanta 2017. Eu vou clicar aqui, ó. Aplicar adesivo. Vou escolher uma skin aleatória, como, por exemplo... Deixa eu ver. Então, eu vou colocar nesse desert eagle aqui, ó. Vai. Vamos escolher uma posição que ele fique bem, digamos... Bem nítido, né? Vou deixar aqui no meio. Beleza. A gente clica em continuar. E pronto. O adesivo está aplicado. Então, a gente inspeciona aqui, ó. E o adesivo está aqui no meio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui com o botão direito em cima da skin que a gente aplicou o adesivo. E vai clicar em raspar adesivo. Para raspar um adesivo, você vai raspando aos poucos. Então, não é só eu clicar aqui em raspar adesivo e pronto. Sumiu tudo. Não. Quer ver, ó. Vou clicar aqui uma vez. Aí, ó. Deu uma raspadinha aqui. Para mandar real. Nem deu para perceber direito. Mas vamos clicar mais uma vez aqui. Continua praticamente sem dar para perceber nada. Agora, a gente já viu, ó. Que saiu um pouquinho aqui no meio, né? Ali do E e do R. Mas vamos lá. Vamos continuar. A gente já apagou o nome feira. Então, vocês viram que esse daqui praticamente era. Vai, vamos raspar tudo. Porque vocês viram que os adesivos de Atlanta não funcionam. Sério, não tem como funcionar. Então, vamos apagar aqui o adesivo. Porque a gente já sabe que esse adesivo aqui não dá certo. Agora, bora tentar com o de Krakow 2017, né? O adesivo aqui do Fallen, né? O mesmo ali que eu coloquei aqui na minha AWP. Será mesmo? Não sei. Vamos lá. Vamos aplicar esse adesivo aqui do Fallen. Colocar aqui no Adesivo Artigo também, né? A gente aplica. Depois a gente vem aqui e pede para raspar o adesivo. Vamos ver se esse daqui funciona. Vai, raspei uma vez. Duas, três... Deixa eu ver. Nada. Quatro. Já saiu bastante aqui em cima. Vai, vamos mais uma vez. Cinco. O nome do Fallen está só aqui embaixo. Seis. Ó, agora está só essa faixa aqui no meio. Já está da hora. Vamos mais uma vez, vai. Ah, já apagou. Já estragou todo o nome do Fallen, ó. Ah, já perdeu a graça. Então, podemos concluir que com os adesivos de Krakow 2017, isso daqui também não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Sobrou para nós os adesivos de Boston 2018. Que, no caso, foi o último mês, né? Eu já disse isso. Vamos tentar aplicar aqui, pessoal, o adesivo do Coldzera. Então, deixa eu ver uma skin que eu acho que vai ficar da hora, vai. A minha K47 Imperatriz, será que fica da hora? Não sei. Deixa eu ver aqui algumas posições interessantes. Acho que essa posição aqui talvez fique legal. Então, a gente... Aqui, ó. Aplica o adesivo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na nossa K47, ó. Você vê que o adesivo está lá na ponta. E vamos fazer o teste agora para raspar. Então, vamos lá. Continuar. Vamos raspar uma vez. Duas. Três. Quatro. Opa. Beleza. A gente viu que já raspou aqui dos lados. Vai cinco. Opa. Perfeito. Pronto. Chegamos ao nome do Coldzera. Então, a dica é essa. Caso você queira o nome do seu Pro Player, mas apenas o nome na skin, você precisa pegar o adesivo desse Pro Player do Major Boston 2018. É claro. O seu Pro Player preferir, né? Ele tem que ter jogado o Major. Senão, não vai rolar. Vamos agora fazer o mesmo com o adesivo aqui do Fear, né? Então, vamos aplicar adesivo. Não sei o mais da hora, cara. Não sei. Vou botar na Imperatriz também. Tô nem aí. Vai. Vou colocar aqui na ponta. Deixa eu dar um OK. Beleza. Ó, já demos aqui uma inspecionada. O do Coldzera tá só o nome do cara bonitinho. Só que o do Fear ainda tá com esse negócio feio, porque isso, na minha opinião, estraga muito os adesivos. Sério. Esse logo com o símbolo da organização, né? É ridículo. Eu acho muito feio. Então, vamos tirar isso daqui. Vai. Raspar adesivo. Tem que ser o do Fear. Então, vamos lá. Um, dois, três... Deixa eu ver. Já saiu um pouco. Quatro, cinco... Acho que... Não sei se dá pra raspar mais uma vez, cara. Acho que se eu raspar mais uma vez, ele apaga. Vamos lá. Ah, perfeito, cara. Perfeito. Agora sim, ó. Agora sim. Tá, beleza. Tá demais. Será que dá pra raspar o do Coldzera mais uma vez? Tô com medo. Ah, deu pra raspar mais uma vez, ó. Agora a gente tem aqui, ó. Um AK-47 com assinatura do Fear e também com assinatura do Coldzera. E eu não sei vocês, mas eu acho muito, mas muito mais bonito. Porque, basicamente, é aquilo que eu falei, né? Os adesivos, eles ficam feios porque eles têm, tipo, um negócio gigante atrás do nome do player. O que estraga o adesivo. Vocês podem ver aqui que eu fiz uma Souvenir M4A1S, ó, da FaZe. E eu não sei. Vocês acham que eu devo rasgar aqui também algum desses adesivos? Deixar só o nome do player? Eu acho que talvez fique mais da hora. Ou talvez deixe ela mais feia. Eu não sei. Digo aí nos comentários, sério. Eu preciso muito agora de vocês pra saber se eu raspo os adesivos ou se eu não raspo, né? Se eu deixo só o nome, eu deixo como tá. Então coloca aí a hashtag raspa ou a hashtag não raspa, beleza? Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu acho que ficou muito daorinha aqui o nome do Fear, né? Eu fico também aqui com o nome do Fallen. E lembrando, pra fazer isso, você precisa do adesivo do player que você quiser. Só que tem que ser o adesivo de Boston 2018. Pode ser brilhante, foil, dourado, enfim. O importante é que seja de Boston 2018 e fica muito daora. Sério, eu acho que fica muito daora. Agora vamos lá no jogo ver como ficou essa AK-47 aqui. Então vamos lá. Estamos naquele mapinha de sempre onde eu basicamente mostro as skins. Vamos nessa segunda opção hoje. Essa segunda opção é muito daora. Porque, ó, vejam só. Você vem aqui e aí você escolhe um cenário, por exemplo. Um cenário bacana. Eu acho que é esse daqui, ó. Não, esse daqui não. Esse daqui é melhor. E aí você sobe na ponta da escada e pronto. Enquadra aqui, ó. E olha como fica daora. Eu, particularmente, gosto bastante. Então vamos comprar aqui a AK-47. Vim pro cenário. E aqui está a AK-47, ó. Assinada pelo Feira. Assinada pelo Codezer. Eu não sei. Eu posso colocar também ali no meio do Fallen, do Bolts. Se bem que do Bolts não tem de Boston 2018. Porque ele não jogou o Major de Boston, né? Mas, enfim, galera. O que vocês acharam? Diga nos comentários. Ó, eu fiz o mesmo aqui com a WP Medusa. Como vocês já tinham visto. Só que eu acho que, mano. Acho que ficou muito mais daora. Sério, muito mais daora mesmo. Eu acho que ainda dá pra raspar mais um pouco. E é isso aí, galera. Espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Pachorro 1337. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!